Alô galera que tá em gasto, eu sou o David Vittorio Feira com mais um Polêmica do Brega. Tô aqui, direto do Clube de Reboças, onde tá tendo uma super festa, tá tocando sedutor, enquanto é Edu e Berguinho, Breguinho. Vocês estão fazendo o que aqui? Vocês vão tocar hoje, não vão? Como é que é? Fazer a área, a gente tá fechando aí, vai mandar uma participaçãozinha com essa dinoura. Ah, se vieram fechar, fecha então. Não, vem não, vem abrir. Você tá fechando? Vai mandar uma participaçãozinha com essa sedutora. Aí você vai fazer uma participação com a sedutora? Você vai ser o sedutor então. O que é que você vai fazer? Vai cantar uma música romântica ou uma música agitada? Vai ter que agitar. A música agitar, né? Apresenta aí o bailarino, né? Aí é o DJ Lito. O bailarino, não, brincadeira. É o DJ Lito. Brincadeira, brincadeira, o cara é o DJ, me chamando ele do bailarino. Por que você usa essa máscarazinha? É catinha de boca? É nada. Tá doente, tá doente. É porque quando eu tô tocando, que a turma vem perguntar, Ei, Nick, tem aquela música, é catinha de boca do cara, já. Fico protegendo já. O pessoal vai me perguntar e o cara vai dar pra você. Tá entendendo? Olha o nome do dinheiro ali, filma o nome do dinheiro ali, ó. E você, como é que tá? Tranquilidade. Tranquilo. Sabendo que veio um clipe aí, né? Pantera com o de rosa. E aí, esse clipe sai ou não sai? Vai sair, vai sair. Mais previsão? E aí, meu filho, tudo bom? Manda um abraço aqui ao pessoal do Polêmica do Péu. E aí, Polêmica do Bregu. É nóis na fita. Olha ele aqui, rapaz. Ele tá aqui do meu lado. É uma figura carimbada, viu? Pensa, o David é uma figura carimbada. O cara altamente sexualmente transmissível. Você já conhecia o pessoal aí do Iberguinho, ó? Aqui do Iberguinho são dois caras altamente sexualmente transmissível. Você tem algum problema com a altura, cara? Você lhe fala na rota meca, hein? O Iberguinho dá uma palha na música nova aí pra gente ir lá. Ótimo. Dá ideia, parceiro. Música nova saindo. Canta alto, senão não sai, não. Som do Paredão. Tá vindo um projeto novo aí do Iberguinho. Eletrofunk. Não é isso, Iberguinho? É isso mesmo. Vai acabar o tempo. Essa é a do Iberguinho também do Polêmica. Juntos do Brega. Vou botar o palco do Brega. Aqui ele fica, hein? David Oliveira, tamo junto.